Alguns ingredientes, quando em excesso ou em falta, podem deixar o miolo do seu pão embatumado. Vamos começar falando sobre o amido de milho e o polvilho doce. Essas duas farinhas, esses dois amidos, quando em excesso no seu pão, podem deixar o miolo dele embatumado. Porque essas duas farinhas e também a fécula de batata, eles têm a característica de ficarem gomoso, de formarem uma goma dentro da massa. Quando eu tenho esses ingredientes em excesso no meu pão, eu corro o risco de esse pão ficar com o miolo embatumado, o miolo mais gomoso, pegajoso. Nós temos alguma exceção, por exemplo, o pão francês sem glúten, ele leva uma grande quantidade de amido de milho. Porque nós precisamos obter uma característica crocante por fora e fofinha por dentro. Entretanto, as receitas de pães franceses, que são equilibradas, que têm os outros ingredientes equilibrados, de maneira que neutralizem essa gomosidade fornecida pelo amido de milho, nós vamos ter, então, o pão francês que não fica com o miolo embatumado. Porque nós temos um balanço dos demais ingredientes. Então, nesse caso, mesmo com uma grande quantidade de amido de milho, eu não vou ter o miolo embatumado, tá? Mas, se o seu pão está ficando com o miolo embatumado, verifique a quantidade que você está utilizando de amido de milho, de polvilho doce nessa receita. Talvez ela esteja em excesso e não esteja balanceado o suficiente para que os outros ingredientes ajam de maneira a neutralizar essa gomosidade em excesso, tudo bem? Então, essa é uma das razões.